Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e do momento que eu estou gravando essa introdução, essa viagem toda já aconteceu, mas eu não tinha conseguido gravar a introdução ainda. Então nos próximos minutos vocês vão acompanhar a minha viagem para Florianópolis. Eu fui na quarta-feira do dia 14 de julho e voltei hoje no dia 19, então fiquem aí com os próximos momentos. Mas antes de ir para o vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal caso o botão esteja vermelho para você e ative o sininho de notificações para não perder nada. E claro, quando esse vídeo acabar, me segue lá no meu Instagram para você ficar por dentro de tudo que rola na minha rotina. Oi gente. Ela está indo fazer unise. Unise, tchau unise. Mostra de lado. A minha irmã acabou de ir para o quarto junto com a minha mãe e agora eu vou procurar. Na verdade eu vi que na entrada do hospital tem a mais um café, só que gente, eu não sei sair daqui. É tipo, o hospital é gigante, tem muitas coisas e eu não faço a mínima de para onde ir. Vou pegar esse elevador aqui e só vou. Agora são quase, na verdade são 20 para 5, eu tirei um cochilo de tarde, eu não estava aguentando, estava muito cansada. Até porque na noite anterior eu fui dormir às 6 horas da manhã para acordar às 8, né? No caso hoje, eu fui dormir às 6 da manhã. Então agora, ó, como eu trouxe meu material de trabalho, eu vou fazer um pouco de live. E aí daqui a pouco eu volto, porque eu vou tomar café aqui e depois eu vou tomar café na minha amiga. Então é um dia super lindo aqui, vou mostrar para vocês. Olha só que dia mais lindo aqui em Floripa. Fim de tarde já. Teve um fim de tarde muito lindo aqui, mas eu não consegui filmar para vocês. Agora eu vou tomar um café e vou ir na minha amiga. Gente do céu, olha que massa. O local de atendimento da minha amiga. Ai, que orgulho. Ai, gente, eu estou me sentindo assim, ó, num lugar mágico. Eu amei, quero ficar aqui, quero dormir aqui, inclusive. Amei, amei. Sem palavras, só orgulho. Gente, ficou muito lindo. Vim aqui quando disse que não era nada. Quando disse que era tudo bagunçado. Nossa janta de hoje mega saudável. Meu Deus. Gente do céu. Meu Deus. O meu é o de moça, chocolate de gramado. E um pastel. E o da Bruna é o de sneaker. Esse aqui é empada. É chocolate de gramado. Ai, gente, que fome. Vou comer, tchau. Gente, olha essa bunda. Caralho, não é feio. Sim, a cara da mãe lá atrás de quem está gostando da situação, ó. Dá oi para o meu vlog. Oi, gente. Oi, gente. Tudo bom? E se eu sou eu na minha pior conversão, esperem até semana que vem. Bem pior mesmo. Vai, senhora. Eu estava fazendo as unhas, pintei de branquinho. E agora eu vou comer o meu donut. Que eu só provei ele. Eu não terminei de comer porque estava muito cheia. Eu tinha comido um pastel. Aí eu comi um donut de chocolate branco de gramado. E agora eu vou comer o meu de moça. Eu vou estar comendo um tempão. E aí eu vou dormir, gente. Vocês não têm som. Eu ia fazer live agora. Mas eu estou assim, ó, completamente exausta. Muito cansada. E amanhã eu ainda preciso acordar cedo para fazer minhas unhas. Para fazer minhas unhas. Para fazer minhas sobrancelhas. Gente, eu estou aqui no espaço novo da Eline. E está tudo muito chique. Sábado eu vou vir na inauguração. Vocês vão ver tudo. Mas agora eu já estou aqui no meu momento. Para cuidar da minha pele. E fazer minhas sobrancelhas. E o bus. Porque amanhã, graças a Deus, eu vou botar minha boquinha. E o bus. E o bus. Olha, gente. Que família feliz com o polvinho. Vira o polvinho agora. Vando para o polvinho. A minha irmã. E o meu cunhado. Dá oi para o meu vlog. Oi, vlog. Não, dá oi para os meus inscritos. O que inscritos? Não, eles têm nome. Ah, dá o nome. Os meus foguetinhos. Chegamos aqui no apartamento da Carol. Eu com a minha malinha. Indo para a fazendinha Europa. Agora oficialmente estamos na casa... Opa. Oficialmente estamos na casa dela. Antes a gente estava no estúdio. Deu oi para o meu vlog, Carol. Pela milhares de uma vez. Você aparecendo aqui. Olá. Contar para vocês que a gente vai jantar com a Pelete agora. Aí a Carol do nada falou assim... Ah, eu acho que essa janta não ficou muito boa. Eu perguntei por quê? Porque eu coloquei açafrão demais. Gente, eu tenho alergia a açafrão. E a doida, ó. Colocou muito açafrão na comida. Se eu não morrer, está tudo certo. Se eu não ter um troço arrancando minhas mãos, porque eu fico com muita coceira nos dedos, melhor ainda. Aí eu já tomei um antialérgico para evitar qualquer situação de ter que parar num pronto-socorro. Ela que vai me levar. Ela que vai me levar. Se eu... Se eu... Ah, ela vai se virar. Hoje eu consegui aproveitar para dormir até um pouquinho mais tarde. Mas eu já estou indo colocar a minha boca. Amei, gente. Eu não vi a hora de colocar... Meu preenchimento labial de novo. Não pode utilizar a maquiagem. Então eu só fiz um delineado, colei uns cílios e... Estou indo. Ai, fica bem bucuda. Bem linda. Maravilhosa. E aí Tchau, tchau. 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 Eu achei que eu tava gravando, mas eu não tava gravando porra nenhuma. E aí eu falei horrores e nada pegou. Mas enfim, estamos indo na inauguração da Elime e depois a gente vai dar uma sabadadinha. Ai, gente, eu amo. A Carol tá toda chique de salto, de jeans toda combinando, eu tô toda aqui no preto. Ai, amo. Ai, quanto tempo que eu não saio por aí num botequinho. Bom dia, bom dia. Tchau. Que horas são agora, Carol? 1h57. 1h57 e estamos indo para o nosso belíssimo café da manhã. A Carol está passando café e eu fiz crepiocas para nós comermos com pasta de amendoim. E essa é a nossa tarde. Provavelmente não vamos almoçar, né? Porque olha a hora que já é. Mas é isso, bom dia, quer dizer, domingo. Eu fazendo um draminha aqui para o McDonald's, pedindo para não enviarem com salada, botando até emoji de chorinho para receber um ok. Após algumas horas decidindo se a gente ia buscar o Mac ou se a gente pedia no iFood, aqui estamos nós, em casa, sem ter precisado de sair. Só a Carol que saiu, que teve que descer para buscar. Nosso almoço super saudável, gente. O meu... qual que é o nome disso mesmo? Duplo bacon e o meu mac chicken. Comemos nosso mac e agora a gente está aqui no sofá com a cobertinha. A gente vai ver algo de serial killer na Netflix. Não sabemos o que ainda, mas vamos. Eu queria ver aquele caso do Hotel Céssico, acho que é assim que se fala. Mas é que estamos aqui procurando entre animações e serial killer. Tudo a ver, né? Estou saindo da casa da Carol agora. Na verdade, a gente vai até a casa da mãe dela e depois da casa da mãe dela eu vou chamar um Uber para ir para a casa da minha irmã. Eu estou me sentindo muito turista, muito viajante. Cada dia na casa de um, a Carol lá toda atrasada também. Gente, a gente está sempre atrasada. Não sei o que acontece, que eu venho para cá e a Carol a gente se atrasa mais que tudo. E ficou bem frio aqui também, mas ainda bem que eu trouxe roupa. Bastante roupa. Trouxe roupa de periguete, mas eu também trouxe roupa de frio. É, está bem frio. Mas eu acho que ele está lá, é um cinza? Então acho que está lá já. Estamos indo para o nosso Uber. Gente do céu, que frio. Ó. Sempre de roupinha combinando também. Que é meu casaco, minha porta-vento está combinando com a minha Melissa. Ainda não tem condições de dar oi. É, amor. Não tem condições de dar oi. Não tem condições de dar oi. É, amor. Isso é um domingo, gente. Olha o estado da cria. Acho que é isso. Olha o look, gente. Olha o look. Calma agora. Vai, um bicho. Olha o bicho limpando. Nisi, vai ter festa hoje, canela. Isso é muito molhante. Uma de boca roxa e a outra com o nariz roxo. É sobre isso, é estético. Tu não para de falar sobre isso, né? É sobre isso. É sobre ser viciado em festa. Para. Não se pode falar isso aqui. Já estou aqui na minha irmã. Agora a gente vai comer pizza. Estamos, ó, assistindo um filme Deep na Netflix. Aí, se for bom, eu conto para vocês depois. Me parece ser bom. Parece ser bem interessante. Essa daqui é a empregada que eu contratei daí. O que é do meu cu? Ô, Bruno. Ela está um pouco machucada porque ela é meio vida louca assim. Ela está sempre se metendo em encrenca. Sempre brigando. Mas essa é ela. Vem comer. Que saco. É, gente. É isto. É sobre isso. Fala, Bruna. É sobre isso. E não está tudo bem. Está tudo bem. Não está bem. É normal. Não está bem. Normalizem o não estar bem. O que você está fazendo, irmã? A Síria ali dando um cheirinho. Bruna, conta aqui o que você está procurando. Ela quer um joguinho para jogar, gente. Estou muito triste. Por exemplo. Quantas vezes... Que filme que a gente vai ver? Que filme que a gente vai ver? Não posso rir, caralho. Que filme que a gente vai ver? Uma mãe de uma pessoa especial. Quem é a pessoa especial? Que tem um cabeção. Quem que tem um cabeção? Cara, para de fazer vlog de tudo que eu falo. Quem é que tem um cabeção? Megamente. E quantos vezes a gente já viu esse filme? Uma só. Mentira. Há muito tempo atrás, inclusive. Mentira. A gente sabe até as falas. Adoro. Vou ter que falar baixo porque a porta está aberta. E agora eu vou deitar para dormir, né? Já tem gente dormindo aqui. Por um milagre eu vou deitar cedo. Mas eu estou aqui, ó. Com o meu Kindle. Eu vou ficar lendo um pouco. As gatinhas da minha irmã estão brincando aqui no chão. Parece que eu comi açaí. Meu Deus. Enfim, eu vou deitar um pouco e daqui a pouco eu vou dormir. Porque amanhã eu não posso acordar tão tarde que eu tenho que ir embora. Me diz quem é que aguenta essa fofula, meu Deus. Ai, de mimico achatinha. Vocês viram a mimico achatinha? Ai, gente. Eu sei que adoro conversar. Fofula. Ai, meu Deus. Eu amo tanto vocês. Tem coração que aguente não, gente. Eu aqui ainda estou lendo no Kindle Não Conte Ninguém, do Harlan Coben. Tá sendo legal. Hoje eu estou em, deixa eu ver... 40%. Não sei se eu continuo lendo, se eu vou dormir. Já são três da manhã. Amanhã eu quero acordar um pouco mais cedo. Viram aqui para um, para outra. O que você disse? É muito difícil, mãe. Xolo. É a mamãe Kiki. É a mamãe da papá. Amanhã arrumou a cama. Ai, que Godu. Eu chamo de hoje. Vou dormir assim. Ai, Senhor. Meu Deus. Ih, minhas crias estão crescendo. Ai, Jesus. Nasceram. Era gêmeos. Era gêmeos. Minha irmã vai cuidar do meu cabelinho agora. Vamos ver o que ela vai fazer. Tem que tirar o óculos? Não. Vou mexicar ele para o creme pegar bem. Ele já está úmido, né? Mas tudo bem. Mas é que ele tem que estar molhado. Ele está quase seco com o cabelo. Ai, não passa no couro. O cabelo é oleoso. Olha como o cabelo é grande. Que delícia, né? Gente, é a primeira vez que o meu nome dá um carinho. Em forma de cuidar do meu cabelo. Porque ela passa longe de mim. Porque ela passa longe de mim. Tom é o cabelo amido e do costume. E assim vai vir para que ela passa longe de mim. Ela estáaz. Agora vou fazer óleo. Vou fazer óleo. O cabelo vai me describing. pele tudo que eu quero mais olha só gente essa menininha me vindo no meio da sala retardada de feio você fez unise você não tem como tá bonita mas eu vou dar um pedisco pra minha piquinha agora eu te amo tanto um pedisco não eu te dou um pechisco um pediquinho gelo pedico mais um pediço mais um pediço ó meu deus e a outra não vai ganhar levar dois agora para minha outra chubinha minha chubinha do minhoca olha o que chegou para você pedisco segundo os pediscos um pedisquinho você não quer pedisco opa desculpa calma e aí grudou em mim e ela tem que lamber primeiro ai meu deus comer um pedisco agora ela vai comer outro pedisco é um pedisquinho da juli a minha irmã não está me levando em bola ela sabe levar até o ubi da tchau para o meu o nariz e aí a próxima vez vocês vão ver ela com outro nariz ai que saudade então foi isso gente esse foi o vlog da viagem para floripa eu espero que vocês tenham gostado eu cheguei em casa eu ainda nem comi direito agora são 11 quase meia noite então eu espero que vocês tenham gostado se você gostou deixe seu like se inscreva no canal compartilhe com as minhas amigas um beijo até o próximo vídeo